Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse trem Sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Não posso ficar sem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse trem Sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Oh filho único, tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar, não posso ficar Sem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse trem Sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Oh filho único, tenho minha casa pra olhar Vai, 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 vai Marvin Vai, 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 faz Baskalemundu, Baskalemundu, Baskalemundu Fala galera, nós somos os Demônios da Garô E acabamos de gravar o show livre, foi sensacional E pra você que quiser curtir um pouquinho de tudo que rolou aqui É só acessar o Spotify, o Deezer e todas as plataformas digitais Valeu, grande abraço